Oi, pessoal! Como vocês estão? Novamente eu aqui e vocês aí. E eu, através da FUNDAC, Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias e professora de arte. E a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba é que nos manda aqui para propiciar a vocês todo esse entretenimento. Então, vocês podem ir lá no YouTube, oficinas culturais, cliquem em vídeos e estaremos todos lá. Artistas orientadores, os contadores de histórias, as professoras de línguas estrangeiras, artesanato, enfim. Uma infinidade de coisas maravilhosas para vocês aprenderem e se enterterem enquanto estamos ainda nesse rabinho de pandemia, né? Já muita gente vacinado, alguns com a primeira dose, outros já com a segunda, mas ainda em casa, usando máscara e evitando o aglomeramento. Então, aglomeração, né? Mas aí, gente, vamos hoje falar um pouquinho de figurino. Nas minhas dicas, cada vez que eu venho aqui, eu dou dica de alguma coisa da área do teatro, da contação de histórias. Então, para começar, nós vamos fazer a diferenciação de figurino para fantasia. Então, o que é fantasia? A fantasia é quando você vai se fantasiar, por exemplo, para o carnaval, para uma festa de época, né? Como as pessoas fazem. Ah, os bailes dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. E eu vou colocar uma fantasia daquela época. Ou então, um baile à fantasia. Eu vou me fantasiar de fada, eu vou me fantasiar dos ovos, eu vou me fantasiar do super-homem, da Mulher Maravilha. Eu vou sair no carnaval e vou me fantasiar de coelho, de fada, de super-herói, de bruxa, enfim. Então, isso é fantasia. Agora, para o teatro, para uma esquete, para uma contação de história, nós temos o figurino. E por que essa diferença? Porque o figurino, ele vai compor uma peça de teatro, onde o diretor, o dramaturgo, foram fazer uma pesquisa, foram fazer um estudo, foram fazer uma análise. Essa peça se passa em que época? Na época medieval? Na época antiga de 1930, 1920, 1950? Na época atual? Então, em que época que se passa essa peça? Em que lugar do mundo se passa essa peça? Aqui no Brasil mesmo? Ah, é uma peça que se passa no interior. Mas em qual interior? Uma coisa é você montar um figurino para uma peça que acontece no interior do Nordeste. Lá, a vestimenta, os trajes, são... O interior de São Paulo, no litoral. Então, o diretor tem que fazer esse estudo para poder compor o figurino da sua peça. Vocês viram como é complexo? Então, não é simplesmente você montar uma peça... Ah, esse povo vivia no interior. Mas que interior? Ah, eles viviam lá na Idade Média. Mas na Idade Média, em que local? Na Inglaterra? Na Escócia? Na Irlanda? Na Romênia? Então, a gente tem que entender que cada local, cada região tem a sua vestimenta típica, apropriada para aquela época. E quando nós falamos em figurino, quando esse diretor vai compor esse figurino, ele tem que pensar no geral, no total. Então, nós temos que ver o que esse pessoal calçava, se tinha meia, se era sem meia, se era descalço, era vestido, era calça, é local de frio. E como que eles usavam o cabelo? Como nós vamos fazer a maquiagem? Tudo faz parte, porque a maquiagem não é figurino, mas ela vai ajudar a compor, né? Então, nós temos para compor o figurino o quê? Os adereços. Por quê? Ali vai um chapéu, ali vai um brinco, ali vai uma bolsa, ali vai um cachecol, enfim. Isso tudo para compor esse figurino. Então, dependendo do que você estiver planejando, né? Você vai ter que estudar. E como eu disse aqui, repito, para fixar, para você que for montar a sua peça, não cometer uma gaffe. Então, não pense, porque, ah, mas a roupa é longa, ninguém vai ver os pés. A pessoa está lá com uma sandalinha atual, mas o vestido é longo, não vai perceber. Não cometa esse erro, né? De repente, a pessoa tem que ter embaixo daquele figurino uma short, uma bermuda, uma segunda pele. Por quê? Porque vai ter um momento que aquele personagem vai sentar, vai cruzar as pernas, ou vai dar um salto, ou vai pular, não sei. Então, a gente tem que contar com isso também. De repente, esse ator vai ficar descomposto em cena. Vocês viram como não é fácil? Então, temos que pensar em tudo isso. O ator ou a atriz tem uma tatuagem no pé, tem uma tatuagem no pescoço, aqui no ombro. Como que uma pessoa que está fazendo uma peça lá, na época medieval, tem uma tatuagem atual, aqui no ombro, na mão, no pé? Então, ele vai ter que fazer uma maquiagem para cobrir aquilo, não é? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Uma coisa que é muito importante quando a gente vai compor esse personagem, é o óculos. Dependendo da época, dependendo da região, do local, não tinha óculos. As pessoas não usavam óculos. Eu sou uma pessoa, uma atriz, que sofro muito dependendo do personagem, porque eu não enxergo nada, nada, nada. Então, eu já fiz muita atuação às cegas, porque eu, sem óculos, eu não enxergo absolutamente nada. E aquele personagem que eu estava fazendo, não podia usar óculos. E eu, graças a Deus, nunca caí do palco, nunca tropecei, nunca me aconteceu nada assim de tão grave por eu estar sem óculos. Por exemplo, nós fazemos todos os anos, né, a Paixão de Cristo aqui em Caraguatatuba. E eu, graças a Deus, estou desde a primeira Paixão. E eu faço uma das mulheres do povo. E a mulher do povo, naquela época da Paixão de Cristo, não usava óculos. Então, quando eu vou para a Paixão de Cristo, eu tenho que ir sem óculos. Um exemplo também de figurino, na Paixão de Cristo, é o diretor prestar atenção nas cores dos figurinos, né? Porque tem certas cores que naquela época que vivia Jesus, não tinha. Não tinha tecido daquela cor. O pessoal, que nem o pessoal do povo, né? Eles eram pessoas que eles eram sujos. Eles andavam pelas ruas. Eles ficavam à beira das fogueiras. Eles perambulavam pelas ruas. Então, como que você vai compor um personagem desse, maquiadinho, com o rostinho encorado, de cílios, postiço, de olho pintadinho, esmalte, tem que prestar atenção muito nisso. Aí você vai falar, ué, mas a mulher do povo daquela época de Jesus tinha esmalte, tinha delineador, tinha cílios com rímel, óculos, e essa cor, essa cor naquela época não existia. Então, gente, parece que é uma coisa tão simples, né? Mas não é. É como compor o cenário, que uma outra hora, uma outra ocasião, nós vamos falar também um pouco de cenário, vamos falar um pouco da luz, da iluminação, né? Mas é muito importante você prestar atenção em tudo isso que eu acabei de falar aqui. E se você for montar na escola, né? Um esquete com crianças, tudo, aí sim vai vir a abençoada da fantasia, que no caso pode ser chamado de figurino também. Por quê? Porque você vai estar montando a Branca de Neve, você vai estar montando os Três Porquinhos, ou a Bela Adormecida, ou o Chapeuzinho Vermelho. Então, tem aquela roupa característica, né? Aquele figurino característico do lobo, da Chapeuzinho, da Branca de Neve, da Rapunzel, enfim. E que você também pode depois, numa festa, alguma coisa assim, usar como figurino, como fantasia. Mas então ficou claro para vocês a diferença de fantasia e figurino. E figurino é sério, é importante, é uma coisa que tem que ser pesquisado e estudado antes de começar a compor esse personagem. Para que quando chega a hora da sua apresentação, não fique uma coisa que as pessoas que entendem, as pessoas que são do teatro, vão olhar e vão falar, meu Deus, esse figurino não tem nada a ver com a sua peça. Esse figurino, né? Então, de repente, a sua peça deixa de ter o valor merecido, se você for participar de um festival, de uma premiação, você não será classificado, você não irá ganhar esse prêmio por conta de não pesquisar para o figurino, de não fazer um figurino adequado com a sua peça, com a época, com a história, com o que condiz, né? Com aquele contexto daquela história. Então, gente, mais uma dica que eu trouxe para vocês aqui hoje. Eu sei que o nosso tempo é curto e a gente tem tanta coisa para falar, né? Mas eu venho a miúde, uma hora eu dou a dica disso, outra hora daquilo. Se vocês quiserem perguntar ou comentar lá no YouTube, tem um espaço para o comentário. Deixe o like de vocês lá, comente, pergunte, façam as suas indagações, né? As suas dívidas, as dúvidas, as suas perguntas. E eu, num próximo vídeo, posso esclarecer para vocês. Então, por hoje é isso. Tchau!